Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou o zelador do terreiro de Umbara Sem Zala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de qualquer coisa, eu peço para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar uma mensagem. Saravá Sem Zala. Pessoal, quero falar uma coisa para você. Está precisando de uma olimpíada espiritual à distância, um trabalho de abertura de caminho, e o relacionamento não vai bem, entre em contato pelo telefone 17991437770. O que é o vídeo de hoje? Armadilhas do espiritual negativo ou armadilhas da negatividade. Como assim, Gustavo? Pessoal, acontece várias e várias vezes das pessoas me relatar algumas coisas que você vê, se você parar para raciocinar, isso nada mais é do que armadilha para te pegar, para te atrapalhar, para te tirar do teu foco, para que você não vá procurar ajuda. E numa grande maioria das vezes as pessoas caem. E é justamente sobre isso que eu quero falar para vocês. Tomem cuidado. Pessoal, você é médium, você está indo no terreiro, você está começando o seu desenvolvimento médium único, toda semana, de uma hora para outra, chega no dia da gíria, você fica doente. É uma febre, uma dor no corpo, qualquer coisa, para quem sabe ler um pingo é letra. É o negativo querendo atrapalhar você da sua missão, você tem que ser forte. Existem várias e várias pessoas que acontece uma coisa muito simples, o que é essa coisa? A gíria começa 8 horas da noite e acaba às 10. 8, 7 e meia a pessoa está só o bagaço, está só o caco, está extremamente cansado, parece que o corpo está totalmente exaurido, sem energia alguma. 10 e 10 a pessoa fica ótima, como se tivesse tomado uma injeção de testosterona, a pessoa está 100%. O porquê? Provavelmente você está sendo obsediado, provavelmente o espiritual negativo está arrancando todo o seu ectoplasma, que é a sua energia vital, não querem que você desenvolva a sua mediunidade de forma alguma, porque a partir do momento que você desenvolve a sua mediunidade, você pode ajudar outras pessoas. E numa grande maioria das vezes, existem várias e várias pessoas também que não querem cumprir a sua missão. Existem muitas pessoas que querem ficar na sua zona de conforto, e você tem todo o direito de ficar na sua zona de conforto. Você tem todo o direito de ir e vir, fazer da sua vida o que você quiser, está tudo certo. Mas o porquê que eu faço esse vídeo orientando vocês? Porque eu sei que existem várias e várias pessoas que sofrem, existem várias e várias pessoas que se prejudicam. Prejudica a família, prejudica a mulher, prejudica os filhos. Porque chega determinado momento que a espiritualidade negativa, se ela não consegue chegar em você, ela chega no seu filho, ela chega na sua mulher, ela chega no seu cachorro, ela chega na sua mãe, ela chega em alguém que vai mexer diretamente com o seu psicológico para que atrapalhe a sua missão. Principalmente, numa grande maioria das vezes, você médium que ajuda várias e várias pessoas, ou você médium que tem uma missão sacerdotal, que numa grande maioria das vezes você não sabe que você tem um grande caminho mediúnico ainda pela sua vida. E o que? Você não sabe. Mas o negativo sabe. O negativo sabe da sua capacidade. O negativo sabe que você é uma pessoa de coração puro. O negativo sabe que você vai para o terreiro e você vai ajudar várias e várias pessoas. Mas você muitas vezes não sabe, ou você muitas vezes não acredita, e você não está prestando atenção, porque chega no dia da gira o pneu fura, chega no dia da gira acontece uma discórdia, chega no dia da gira é briga no trânsito, chega no dia da gira o seu filho está doente, a sua mulher não está bem, você está com uma dor de estômago ou qualquer coisa, mas pessoal, firma uma vela para o seu anjo de guarda. Então estou bem. Toma um banho de descarrego, mentaliza os seus guias espirituais e pede para arrancar todo e qualquer tipo de energia negativa, ou todo e qualquer espírito que não faça parte da egrégora espiritual que te acompanha. Você tem que aprender a utilizar as ferramentas que você tem e sair dessas armadilhas do negativo, porque o foco do negativo é justamente a cada dia que se passa a arrebentar todos vocês médios de umbanda. O foco do negativo não é deixar você ir aprender a lidar com a espiritualidade positiva. Não é isso, porque quanto mais médiums irem para o terreiro, mais pessoas vocês vão poder ajudar, mais força a umbanda tem. É como se o negativo quer, é como não, ele quer atrapalhar muito, mas muito, muito o andamento da nossa amada e querida umbanda, do nosso candomblé, da nossa quimbanda, de todas as religiões afrodescendentes, por quê? Quanto menos as pessoas for lá, melhor. Porque quando você vai na igreja evangélica, numa grande maioria das vezes, você recebe uma certa purificação, orientação do que é nosso Deus Todo-Poderoso. Mas, repara, a pessoa, muitas e muitas pessoas vai na religião evangélica e toda semana está mal, porque não é retirado aquilo, é como se fosse camuflado aquilo. Eu estou falando uma coisa, pelo menos, que eu já presenciei. Pode ter alguns pastores que têm o dom de retirar aquele espírito, sim, mas, numa grande maioria das vezes, a pessoa entra a semana e sai a semana, a pessoa está com aquele mesmo espírito, ou com aquela mesma pombogira, ou com aquele mesmo, pombogira e eixo não, aqueles mesmos quiumbas, porque você não pode colocar um espírito de altíssimo grau de evolução espiritual numa lambada dessa. Ou, de repente, o espírito vem e fala, vou te falar uma coisa, eu estou aqui, não sou quiumba nem nada, eu sou simplesmente o guardião dela, ela precisa desenvolver a mediunidade, ela fez um compromisso da sua entrevida, que é o espaço de tempo de reencarnação para outra, para vir aqui nesse plano terreno e me ajudar, e eu ajudar ela, essa é a mais pura realidade. Então, eu falo para vocês, cuidado com essas armadilhas, pessoal. Você já tem informação, me diga quando que tu andas, com o dinheiro em que tu és, e tu é exatamente o que você vibra. Se você pensa negativo, se você só fica com medo, energias negativas vão ter mais força para chegar em você. Se você é uma pessoa que a cada dia que se passa, você busca orientação, sabedoria, amadurecimento carnal como espiritual, é muito difícil a espiritualidade negativa ter brecha para chegar em você, porque você sabe se proteger. Uma coisa é o papel que vários e vários canais de Umbanda fazem, de passar as informações, disseminar essa informação. Outra coisa é você querer aprender, é você querer agregar conhecimento, para que você mate a sua fome, mate a fome de várias e várias outras pessoas, através do conhecimento que você tem. Eu espero que esse vídeo ajude várias e várias pessoas. Já curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem, Sara Vassa e Zala. Eu já passei, hoje me amorei a ter duas amigas, porque estão mal, passando diversas situações difíceis, e eu falei, deu a hora de ir no desenvolvimento mediúnico, eu fiquei mal, e agora já estou bem, estou melhor. Para quem sabe, ele é um pingo a letra. É o espiritual negativo, querendo tirar você do seu foco, querendo que você desanime, querendo te arrebentar, e você não pode já cair nessas armadilhas. Espero que esse vídeo ajude várias e várias pessoas. Sara Vassa, os amigos e irmãos humanistas, que eu te abençoe a todos.